Leonardo Silva Revisorio Revisorio A busca infinita pela alta performance. Mas o que é alta performance? Quantas vezes você já ouviu a frase eu não tenho tempo ou estou na correria? Produtividade, gestão de tempo. Por dez anos da minha vida, eu consegui trabalhar em alta performance. Eu alcancei alta performance. E depois de fazer uma transição de carreira, os meus clientes me procuravam. Cris, eu preciso ser mais produtivo. Cris, eu preciso ter gestão de tempo. Mas calma, primeiro a gente precisa entender esses dois termos para a gente falar sobre alta performance. Gestão no tempo. A gente não faz gestão de tempo, pois o tempo vai passar de qualquer forma. Então, gestão no tempo tem muito mais a ver com hábitos, rotinas, comportamento. E produtividade? Produtividade tem tudo a ver com o que você entrega, com os seus resultados. Mesmo assim, ainda não respondeu a minha pergunta. Qual é a busca pela alta performance? E aí eu precisei entender que para alcançar a alta performance, nós precisamos primeiro alcançar a auto performance. Alta performance, fazer mais do que a média, com constância, a longo prazo. E auto performance, é você desenvolver os seus talentos, potencializar as suas habilidades. E quando os meus clientes me procuravam para falar sobre produtividade e alta performance, eu via que eles estavam presos numa tríade. Que tríade é essa, Cristiano? Eles queriam fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. E nesse momento, eles se tornavam improdutivos. E eu me perguntava, por que se eles trabalham mais de 15 horas por dia? Por que se eles trabalham mais de seis dias na semana, eles não conseguem ser produtivos e alcançar a alta performance? Eu fui estudar, eu fui pesquisar. Durante dois anos da minha vida, e quando eu digo dois anos, foram dois anos, sim, todos os dias. Eu fui olhar quem tinha alcançado o sucesso, o que eles faziam. E eu entendi que eles se tornaram exímios estrategistas, sabendo exatamente a hora e o que precisava ser feito. Depois que eu entendi isso e coloquei no papel, eu mapeei 13 pontos para serem seguidos. Mas hoje eu quero apenas falar com vocês sobre três desses 13 pontos. O primeiro ponto é ter clareza do que você quer alcançar. Será realmente que você tem clareza do que você quer alcançar? Eu quero ganhar mais, eu quero viajar, eu quero comprar um carro. Quanto você quer ganhar mais? Para onde você quer viajar? Que carro você quer comprar? O segundo ponto é saber priorizar as suas tarefas. Será que realmente você está priorizando o que precisa ser feito? E o terceiro ponto foi exatamente o ponto que fez eu dar o nome ao meu método. Kairós. Kairós é o momento certo, é o tempo oportuno, é a oportunidade que você vai conseguir realizar aquela tarefa. E quando eu percebi que a maioria dos profissionais que alcançaram a alta performance, eles sabiam exatamente o momento certo de potencializar aquela habilidade, eles eram mais produtivos. Então, a chave da busca pela alta performance, é sim, você desenvolver e potencializar a sua alta performance. Bom, meus amigos, depois de treinar centenas de pessoas e poder ajudar várias empresas, eu compartilho com vocês que a busca infinita pela alta performance passa pelo ponto de você desenvolver os seus talentos, passa pelo ponto de você conseguir potencializar as suas habilidades. E nessa busca, ninguém está querendo saber qual forte foi o esforço que você precisou fazer, quão pesado foi o esforço que você precisou colocar para ter aquele resultado. Na busca pela alta performance, as pessoas estão querendo a sua alta performance para que você entregue resultados, para que você consiga cada vez mais melhorar. E esse é o conceito de alta performance. É a sua melhoria contínua. É buscar entregar mais do que você tem. E quando você entende o momento certo de fazer isso, você vai evitar a procrastinação por ser mais assertivo. Você vai saber exatamente o que fazer, como fazer e por que fazer. Isso vai fazer com que você trace a rota e o destino para melhorar seus resultados. Na busca infinita pela alta performance, a auto-performance vai fazer com que você entregue os seus resultados. Então entendam, direção é mais importante do que velocidade. Obrigada. 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 Obrigada.